Senador Pimentel, presidente da sessão, senhores senadores, senhores e senhoras que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela Rádio Senado, vou continuar, presidente, na linha iniciada aqui pelo meu caro senador Benedito de Lira, que fez alusão a uma importantíssima reunião que tivemos nesta manhã na presidência do Senado, sob a direção do presidente José Sarney, com a presença dos governadores da Amazônia, todos os governadores do norte do país e dos governadores do Nordeste. Já foi muito dito aqui a principal razão e argumentação dessa reunião sobre a redistribuição dos royalties do petróleo no Brasil, que é uma exigência em relação, em especial em relação ao nosso pacto federativo. E já foi dito aqui também que nós, o PSOL, assinamos junto a proposta apresentada pelo senador Agripino Maia do Democrata, que considera fundamental que até, no máximo, dia 13 de julho, nós tenhamos um limite para apreciar o veto ao projeto que foi anteriormente votado na Câmara e no Senado e que foi posteriormente votado e vetado pelo presidente da República. Mas eu queria, e nesse debate que nós tivemos nesta manhã, um outro tema, presidente, também foi tratado e traçado, que foi a atual repartição do fundo de participação dos Estados. Eu quero suscitar novamente esse tema aqui na tribuna do Senado, já o fiz outras vezes, e considero que essas duas questões, a repartição dos royalties do petróleo e a rediscussão sobre as atuais alíquotas do fundo de participação dos Estados, são temas centrais para nós debatermos em relação ao nosso atual pacto federativo e debatermos por aqui. Eu quero retomar do que já foi decidido anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, presidente, decretou, declarou a inconstitucionalidade do artigo segundo da Lei Complementar 62 de 1989. Este artigo segundo é o que trata claramente a Lei Complementar 62, é a lei derivada da Constituição de 1988, que regulamenta a repartição dos recursos das alíquotas do fundo de participação dos Estados. E é o artigo segundo dessa lei que trata da atual partilha do FPE. A decisão do STF vai mais adiante.